Aí tinha um velório, aí tinha um velório cheio de gente no velório, e uma mulher só, um médico morreu, um obrezinho médico dos bem renomados da cidade, e todos ali chorando, e as paredes assim floradas de coraçõezinhos, flores em forma de coraçãozinho, coroas todas enfeitadas com o coraçãozinho e tudo, e a viúva chorando, pobrezinho, tão bom que ele era, e vem uma outra mulher e bate nas costas dela no ombro assim, mas não leva mal, a nossa vida é assim mesmo, ele foi um homem bom, agora ele está indo, e ela para da mulher, mas diz ela, viúva, me diz uma coisa, por que que tu encheva essa sala de coraçõezinhos? Claro, diz ela, esse meu marido que foi chamado, ele era cardiologista, ele era médico do coração, por isso que nós enfeitamos com tanto coraçãozinho, nada mais justo do que enfeitar com coraçõezinhos, né? E a outra abaixou a cabeça com uma sonarizada, e diz a viúva, mas estou chorando, na minha desgraça, aonde é que se viu eu ficando viúva, e ele que salvou tantas pessoas, e agora tu dá risada, não é que tu dá risada de ti? Eu estou pensando, o dia que morreu meu marido, como é que eu vou enfeitar a sala do velório, porque o meu marido, ele é ginecologista.